O Papa Francisco vai visitar o Canadá dos dias 24 a 30 de julho, com o propósito de pedir desculpas publicamente por décadas de violência contra populações indígenas em internatos católicos. O Papa Francisco vai visitar o Canadá em julho para pedir perdão por décadas de abusos cometidos contra populações indígenas em internatos católicos. De acordo com um comunicado do Vaticano, o pontífice vai visitar as cidades de Edmonton, Quebec e Iqualuiti, entre 24 e 30 de julho. Em abril, o Papa argentino pediu desculpas durante uma audiência no Vaticano perante delegações dos Métis, Inuites e povos originários do Canadá. Na ocasião, Francisco foi convidado pessoalmente pelas comunidades a visitar suas regiões. Entre o final do século XIX e a década de 1980, cerca de 150 mil crianças indígenas, mestiças e inuites foram recrutadas à força em 139 internatos no Canadá, onde foram isoladas das famílias, da língua e da cultura. Milhares morreram, principalmente de desnutrição, doenças ou negligência, no que o Comitê para a Verdade e Reconciliação chamou em 2015 de genocídio cultural. Outros foram abusados, física ou sexualmente. No ano passado, a descoberta de mais de 1.300 sepulturas de crianças sem identificação nos locais de antigos internatos abalou o Canadá. E muitos sobreviventes aguardam um gesto enérgico do Papa. E no Chile, país marcado pela ansiedade e pela violência que tomou conta das ruas durante a pandemia, uma faculdade convocou uma equipe inusitada ao campus para aliviar o estresse dos estudantes. Cães adestrados. Voltar às aulas após a pandemia não tem sido fácil para os estudantes universitários do Chile. Eles chegam após dois anos de pandemia, também marcados por protestos violentos que exigiam melhorias na infraestrutura e na distribuição dos professores. Na Universidade Católica Uva, cães adestrados foram levados ao campus para ajudar os alunos a reduzir o estresse. A equipe canina é sempre recebida com muito carinho pelos estudantes. Eu me deparei com eles e corri para fazer carinho. Sou uma pessoa muito próxima dos animais. Ter essa presença no campus é ótimo nas horas dos intervalos e pausas. Segundo especialistas, a volta à universidade pode levar a momentos de ansiedade para alguns e difícil passar horas em espaços pequenos e com máscaras faciais, depois de dois anos com pouca convivência. Para a superintendência de educação, no primeiro mês de retorno às aulas, os casos de abusos físicos e psicológicos entre estudantes aumentaram 22% em relação ao período antes da pandemia. Os casos de violência ocorreram em escolas secundárias, entre professores e até pais, em meio ao clima tenso que a sociedade chilena não consegue superar após os protestos de outubro de 2019. Houve, em primeiro lugar, uma situação significativa de violência dentro e fora dos espaços escolares. Aconteceram graves problemas de convivência entre os alunos. Foi difícil voltar à lógica de estar junto com os outros, compartilhar, escutar. Esses dois anos, infelizmente, geraram muito prejuízo no que tem a ver com a forma de conviver com os outros. Uva, Pepe e Chume estão entre os dez cães da Fundação Trégua e desempenham funções semelhantes em hospitais pediátricos, instituições para crianças com deficiência e asilos. Os animais são criados para gostar do contato com as pessoas. Acariciar um animal por um determinado período de tempo reduz significativamente os níveis de ansiedade em pessoas que estão em situações estressantes, além de ter múltiplos benefícios psicológicos, como o aumento da autoestima, diminuição da dor e esse sentimento de pertencimento a um grupo. No fundo, a gente vê isso como super necessário e é uma atividade que geralmente tem muita participação. Toda vez que vejo um cachorro, eu abro um sorriso. Eu paro de pensar no resto das coisas e me concentro em quão fofos eles são. O governo chileno está preparando um plano de intervenção em cerca de 60 bairros com situações agudas de violência escolar. Enquanto isso, Uva, Pepe e Chume continuam seu trabalho de ajudar os jovens estudantes. O astro argentino Lionel Messi, do Paris Saint-Germain, liderou a lista dos atletas mais bem pagos do mundo pela segunda vez, com um lucro estimado de 130 milhões de dólares no ano passado. Neymar também aparece nessa lista na quarta colocação. O ano de 2021 foi muito bom para Lionel Messi. Além de conquistar sua sétima bola de ouro, prêmio concedido pela revista France Football, o argentino também garantiu o topo entre os atletas mais bem pagos do mundo. A tradicional lista, divulgada pela revista Forbes, estimou um lucro de 130 milhões de dólares, mais de 650 milhões de reais para o camisa 10 do PSG no último ano. Em 2020, o irlandês Conor McGregor, atleta de MMA, ficou no topo da lista, impulsionado pela venda de uma marca de uísque. Em 2021, a segunda posição foi de LeBron James, astro da NBA, atualmente no Los Angeles Lakers, com mais de 121 milhões de dólares, mais de 620 milhões de reais. A terceira colocação ficou com Cristiano Ronaldo, do Manchester United, com 115 milhões de dólares, quase 600 milhões de reais no bolso da besta enjaulada, como diz o narrador André Renning, do TNT. Completam o top 5 Neymar, também do PSG, e o jogador de basquete Stephen Curry, do Golden State Warriors. Também entre os que mais ganham está o lendário tenista Roger Federer, com grande parte das receitas obtidas fora das quadras, já que o suíço vem sofrendo inúmeras lesões nos últimos anos. O boxeador mexicano Canelo Alvarez, na oitava posição do ranking, vive uma situação oposta, já que quase 95% do que faturou no último ano veio através de vitórias no ringue. O RB News fica por aqui. Mais informações no RB Notícias, às 18h30. Obrigado pela companhia e ótima semana. Até mais.